E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS FA-18C Hornet, dando continuidade aos vídeos que estou repostando. Vamos ver como está o uso do foguete, a versão MK-5HE. A versão MK-5HE. Estou repostando alguns vídeos de armamento do F-18, aqueles armamentos que eu usei pouco quando ele foi lançado. Como o DCS teve uma atualização gráfica no começo de 2020, eu estou repostando os vídeos agora. Por isso, acompanhe os vídeos anteriores e que tem mais vídeo aí. Essa aqui é a versão do foguete MK-5HE. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Porque, apesar da configuração ser uma coisa simples, temos de postar. Bora lá. Ok, já estamos dentro aqui dentro da aeronave. Esse teatro aqui é o teatro de Nevada. Aquele mesmo área de alvo. Logo aqui na frente vai sair um texto. Texto não. Sinal de fumaça. Aí nós podemos descer para alvejar os alvos. Ah, a fumaça já apareceu lá. Nossos alvos estão bem aqui na frente. Olha no HUD aqui. Bora lá. Esse MK-5 aqui, não tem muita coisa para fazer com ele não. É só ligar. Master Arma. AG. Aqui já está tudo configurado. No máximo que você pode fazer é trocar qual asa vai sair primeiro. Não sei a mais do que isso aqui, não. Ele é no modo CCP automático. Vamos ver como é que ele se comporta ali embaixo. Vamos descer. Isso aqui é o retículo dele. Com todo o retículo de armamento aqui no DCS. Assim que ele estiver na metade ali do lado de baixo, você pode atirar. É, cadê os alvos? Já vi, já vi. Vamos pegar aquele sozinho do lado esquerdo. Depois nós tentamos pegar os outros dois. Autorizado. Pode atirar. Pegou ou não pegou? Tenho a impressão que passou e foi longe. Olha, pegou. Tem uma fumaça lá. Deve ter morrido. Espera aí, só dá uma volta. Morreu a fumaça lá. Viu? Não tem muita coisa para fazer não. É, morreu. Aponta certinho e atira. Vai, vira. Vira. Beleza. Tem mais dois alvos lá embaixo? Espera aí. Vamos pegar aqui lá do meio. Dá para ver? Dá para ver? Errou. Altitude. Errou. Errou feio. É, foguete tem dessas coisas. Espera aí. Deixa eu acelerar aqui. Deixa eu fazer uma curva fechada aqui. 3G. 4G. 5G. 5. Ai, 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 ai. É, quando você atira na fumaça assim, está jogando munição fora. Agora que você não está vendo onde você está atirando. E acabou os foguetes. Faltou em 5. Espera aí. Vamos dar para o canhão. Olha lá. Vamos dar para o canhão. Você acha que 5 foguetes você pega aquele cara? Vamos voltar lá de novo. Vamos acelerar aqui. 3G. 4G. Vamos ver se a gente acerta ele com 5 foguetes. Se não der, a gente volta e pega ele no canhão. Nossa, acertei um, filho. Acabou. Errou todos. Errou todos. Aí, ele vivinho ali. O canhão também não tem segredo para ele. Ele está no modo ARG. Se fosse no ARG, seria isso aqui. No modo AG, ele vai atirar no chão. Espera aí. Liquidar esse trem aqui logo para ir embora. 5G. O canhão não vai ter que dar uma só uma passada, filho. Onde está ele? Lá de direito. Lá do direito. Bora lá. Altitude. Altitude. O canhão é o mesmo tipo de retículo. Rapaz, o canhão é mais eficiente que os foguetes. Você viu? O canhão é o mesmo tipo de retículo. Morreu? Morreu. Prontinho. Acabou o vídeo já. Aguardo o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Não esquece de dar joinha no vídeo, não, pessoal. Foi. Obrigado.